Oi, tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo? Ei, pessoal, vídeo de hoje, vídeo de usadinhos da semana. Olha, essa semana deu a louca e eu usei pouca coisa, pouca coisa, muita coisa, eu acho, né? Fazer tempo pra não usar desse tanto de coisa. E é isso, olha, beijinho para todos vocês, em especial para todas. Essa semana eu vou citar nomes, mas para todas as minhas inscritas queridas que estão comigo desde o início, também as novas, quem tá maratonando os meus vídeos, vocês que têm paciência comigo, que estão comigo desde o começo, viu? Então, vocês que têm o maior carinho comigo, é, aqui nesse canal, ganho dólar, não ganho money, mas ganho bizarro, ganho o carinho de vocês, né? Que é muito importante para mim, eu gosto, pessoal, eu adoro responder os comentários, sabe? Eu fico um pouco triste quando eu chego assim, ai, só tem um comentário, ai, só tem dois comentários. Graças a Deus, meu vídeo é bem comentado, todos, né? Eu agradeço muito, carinho de vocês, olha, olha, pra vocês, viu? Que love, viu? Ei, aí, eu vou mostrar assim, de forma bem aleatória, viu, pessoal? Olha, essa semana eu usei esse lindinho aqui, olha, o idôlei. Ei, pessoal, bota assim na caixa, porque o bichinho, o bichinho é saco das pernas, né? O bichinho não fica em pé direito, é isso, é isso. Ei, esse idôlei aqui, ele é um perfume assim, chipre, floral, tal, ele tem patchouli de fumo, ele tem uma saída, hum, uma saída assim de pera, suculenta, né? É acompanhado de bergamota, uma bergamota assim, bem, bem revigorante, aquela bergamota assim, bem cítrica, hum, tão bom. Ei, esse perfume, ele é maravilhoso, pessoal, ele é um perfume chique, chique, maravilhoso. Sabe aquele perfume assim, de mulher rica, poderosa e melhores na conta? É esse perfume aqui, porém, eu acho assim, olha, na verdade, esse perfume aqui, ele não é meu, não? Ele não é meu, pessoal, ele é emprachado, não é meu, não? Ou quiser eu ter esse perfume, esse perfume aqui é de Mille Mille, Camille, né? A bichinha é chique no último. Mas, pessoal, ela não usa esse perfume, faz tempo que ela comprou esse perfume e ela não usa. Olha, achei, eu digo, miga, 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 empresta pra sua mamis, empresta, empresta. Mas, assim, eu tenho um inspirado nele, né? Eu conheço ele, né? Mas esse aqui não, né? Aí ela me emprestou, ela falou assim, mãe, na verdade, eu não gosto desse perfume não, viu? Eu digo, por que, mulher? Não, porque eu acho ele um perfume de velho, um perfume de vó. E como assim, minha filha? Ela disse, mãe, eu acho que esse perfume é pra mulher, assim, de velha, não. Eu digo, uma mulher, assim, quarentona, minha filha, calma aí. Como é que a mulher quarentona é velha? Ela disse, não, mãe, é assim, não é menininha, entendeu, mãe? Se bem que, ó, isso não tem nada a ver, não, sabe? Ela gosta de perfume, de... Ela gosta do lulú pessoal. Ela gosta de perfume, assim, de... Oitentista, noventista, sabe? Isso não tem nada a ver, não. Mas, por incrível que pareça, elas que não gostam disso aqui, não. Ela não acha um perfume jovial, mas eu acho. Chique, super elegante. Eu vou até usar um, porque eu não sei nem quando é que ela vai me prestar isso aqui de novo. Muito bom, pessoal. Esse perfume, ele é chique. Ele... Você passa o dia cheirosa com esse bichinho aqui, ó. E é isso, pessoal. Ele não é meu, não. Pô, fé, aqui é assim, minha filha. Aqui é verdade, não é crua. Por que que eu vou estar aqui, sabe, mostrando? Usando perfume, o perfume é meu. É não, é não. Faz tempo que a Camille tem. Ela não usa nada, podia me dar, não era? Não era? Era. Mas, é isso. Ei, também usei. Ai, eu usei também isso aqui, ó. O Hello, Hello da Ana Cardoso. Ei, esse aqui é bem docinho, gente. Esse aqui é uma delicinha. Ô, cabelo, fica pra trás, rapaz. Eu quero assim. Tô hoje, bem vibe princesinha. Esse aqui... Ai, esse aqui também é delicinha. Ai, o perfuminho bom. Você conhece esse perfume aqui? Ó, ó, ó. Vou botar ele bem pertinho da sua caritinha. Do seu rotinho. Do seu rotinho. Você conhece esse perfume aqui? Ei, esse perfuminho é um perfumão. Perfuminho nada, ele é perfumão. Isso aqui fixa, amiga. Onde tu chegar, tu deixa a tua marca. Esse perfume aqui é aquele perfume que fixa, exala, deixa rastro. Gostoso, maravilhoso, cremoso. Hum, meu Deus. Hum, chega tu rincos dentro. Ai, pessoal, nem eu me aguento. Mulher, se controla, mulher. Mulher, não sai de si, não. Ô, perfume bom. Amendoado, gostoso, abaunilhado. Ai, minha gente, esse perfume, ele é delicinho. Ele tem muito tute-frute. Ai, a impressão minha, o meu olho colou assim na hora que eu fechei. Ei, maravilhoso, fixa, deixa rastro. Esse perfume, quando ele acabar, olha o tanto que eu gosto dele. Quando ele acabar, eu vou comprar novamente. Cinco minutos, minha gente, só mostrei dois perfumes. Mulher, corre, mulher. Ó, usei esse aqui também, que esse aqui tá brotando. Esse aqui, eu acho que eu já mostrei ele no vídeo de acabados. Pessoal, esse perfume, ele não acaba, não. Já mostrei ele no vídeo de acabados, mas ele brota. Aí, eu usei. Não usei, vou continuar usando até ele acabar. Não, eu já mostrei ele no acabados, mas ele não acaba. É um acabado que não acaba, sabe como é? É aquele, pronto. Esse perfume aqui é aquele amor bandido, sabe? Aquela coisa que vai, volta, vai. Aquela coisa que pensa que esqueceu. Aí, ele vê aquela lembrança. Só lembranças. Só lembranças. Deixa a coisa aí pra trás, minha gente. Aquela coisa rir, boa ao mesmo tempo. Sabe como é? Homem. Vamos falar do perfume? Ele é um perfume madeirado. Ele é um perfume masculino, sim. Mas assim, eu tô, sabe, acabando com os perfumes masculinos que eu tenho. Então, esse aqui, eu não recompo, não. E tô usando até acabar. Esse aqui, ó. Homem sagaz. Perfume de homem. Macho, macho, macho. É isso. Ó, quase. Esse aqui também tá acabando. Olha, tem só um pouquinho. Só um pouquinho. Perfume aqui. Oxi. O que que é isso, rapaz? Você tá caindo nas pernas também? Eu fui puxar assim. Eu fui puxar, pessoal. O perfume não é de puxar, não. Doja. Ó, Doja. Ele é assim. É. Esse perfume... Ai. Esse perfume, ele é tão bom. É um perfume assim, ó. Fresco. É. É básico. Um tantinho aquático. E é isso. Pra esse calor que tá fazendo aqui, ó. Parece que eu tô numa fornalha. Pessoal, acabei de tomar, mas eu tô assim. Ele é maravilhoso. Esse perfume aqui, ele era assinatura. Quando eu comecei a namorar com meu marido, ele usava perfume aqui. É o cheiro do meu marido. É o cheiro do começo do meu namoro, sabe? Boas recordações. Usei também o Lily. É chiquetoso aqui. Maravilhoso. Lily. Muito chique. Muito rico. Muito caro. Esse aqui é daquele... O Lily. Muito rico, né? Uma nota muito cara. Porque ele é feito naquela técnica de anforragem. Que é uma camadinha da pétala, uma camadinha de gordura, né? Vegetal e tal. Aí vai, né? Uma camadinha de pétala, uma camadinha de gordura e tal. Assim. Assim. No vídeo, teve um vídeo que eu falei de perfumaria falando assim. É tudo feito em laboratório e tal. Mas não, sabe? Algumas coisinhas são ainda manual. Por isso que o perfume é caro, né? Algumas coisas, né? Claro que não tudo. Quando a gente diz assim, nada é... Toda regra tem exceção, né? Nada é... Nada é... Na perfumaria é feito mais de forma natural. Mas tem, né? Tem exceções com esse bichinho aqui. Por isso que ele é caro. A perfeição. Floral assabonetado chiquetoso no último. Aí eu usei também junto com o hidratante, sabe? Foi a duplinha. Esses dois. O hidratante também. Esse aqui sozinho, você só fica cheirosa. Se você quiser usar ele sozinho, sabe? Você já fica cheirosa mesmo. O dia todo em mim. Também usei o Chique Retro. O Chique Retro eu usei. Porque esse aqui é um perfume assim... É um buquê floral, sabe? E ambarado e amescarado ao mesmo tempo. Aí eu usei ele com esse aqui, ó. Glamour Miríade. Esse aqui que é um perfume bem frutado. Ai, é um perfume chique, viu? Com notinha de canela. Amiga, se você gosta de nota de canela, você precisa usar esse perfume aqui, ó. E aí, ficou bom, viu? Trouxe mais doçor ainda. Doçor de fruta. Sabe? Fruta com flores. É isso. E um toque especiado da canela. Nesse perfume aqui, ó. Ficou perfeito, viu? Essa duplinha aí ficou top das galáxias. Também usei o Caramelito. Juntamente com o seu hidratante. Esse aqui é descontinuado. É um perfume assim, ó. É... Ai, tão bom. É um floral com um toque de caramelo bem timista, sabe? Um caramelo bem no fundo mesmo, assim, sabe? Que enfrescou também nesse perfume. Interessante, pessoal. Ele fixa e exala. Passa o dia todinho cheirosinho. Nesse bichinho aqui. Usei o CeraVe. Juntamente com o Diva Noé. Frutadinho. Delicinha. Gourmão. Também usei ele. Esse sem perfume aqui. Tão bom. Tem ácido e alurônico. Ele tem... Ele deixa a pele... Ele traz a hidratação natural, sabe? Ele vai... Ao longo do dia, ele vai... É... Como se diz? Acentuando mais a hidratação da sua pele, entendeu? Vai hidratando aos poucos. É isso. É isso. Entenderam? Ó. Glamour Secret Black. Juntamente com ele também. Eu gosto dessas coisas, sim. Principalmente esse aqui, viu? Hidrato. Esse aqui, quem tá usando mais é Mari. Aí, peguei emprestadinha essa semana dela, sabe? Perfeitinho. Perfum bem... Isso aqui, ó. Bem docinho. Aí, ficou perfeito essa duplinha. Mô, povo. Também usei essa bruma aqui, ó. Da Lily. Lily tradicional. Isso aqui também. A sabonetada. Sabe? Floral sabonetada. Isso daqui, ó. Aí, eu tô economizando, pessoal. Por isso que essa bichinha tá rendendo. Porque eu só dou, assim, duas, três borrifadas dela. Porque ela fixa direitinho, sabe? E ela hidrata. Aí, eu uso... Eu uso ela, geralmente, quando eu uso o perfume. Eu coloco ela ou quando eu uso o hidratante, sabe? Coloco duas, três borrifadas só pra ficar cheirosa. Porque fica, sabe? Principalmente você usando com hidratante. Isso aqui, ó. Também usei o Miss Gabrielle. Um perfuminho, sabe? Vibe princesinha, assim. Nasci, assim, rica, cheirosa. Aquele cheiro, assim, que... Nude. Aquele perfuminho nude, sabe? Eu acho. Eu acho ele, assim, bem... Mas é aquele perfume que não lhe abandona, não, viu? Reacciona. Não lhe abandona. É. É aquele perfume que não lhe abandona, sabe? Reacciona, não. Tô falando assim. E aí, usei o perfume, gente. Que fazia tempo que eu não usava esse bichinho aqui. Agora, esse aqui... Esse aqui é meu, sabe? Esse aqui porque... Tava esquecendo, pessoal. Não usava esse bichinho. Esse aqui é o... Tens Chanel Ode... Odefrasch. Odefrasch. É isso? É isso. Me corrijam, tá? Se eu não tiver falado errado. Ou se eu não tiver falado certo. Mas acho que eu falei certo. Esse aqui, pessoal, é aquele perfume da linha Tens. Porém, diferenciado, sabe? Ele é aqui, assim... Um perfume dia-a-dia. Um perfume... Coringa. Um perfume floral. Porém, ele não é floral, floral, sabe? Não. Ele foge daquela proposta do... Do Chanel. O Tens, sabe? Esse aqui... Ele é um perfume. Floral. Almiscarado. Porém, com bastante limão. Almisca com limão. Uma limonada. Minha amiga... Esse perfume, ele é maravilhoso, sabe? Vou até passar o bichinho aqui. Vamos passar o bichinho um pouquinho. Um perfume bom. Minha amiga. Minha amiga, você gosta do perfume assim com nota de limão? Você gosta? Você gosta do perfume com uma vibe assim... Limão com almisca ao mesmo tempo? É esse perfume aqui. Se você não conhece esse perfume... Olha, pra você ter uma ideia desse perfuminho aqui... Você gosta daquele perfume... É... O... Lavanda Light. Da... Daquela linha Cristal. É daquela vibe, sabe? É como se fosse um lavanda light misturado com o fitoderme de lavanda. Pronto. Só que com muito limão. Muito limãozinho, sabe? É isso. E ele... E ele deixa rastro, sabe? É o perfume aqui que não lhe abandona, não. Você pensa que ele é bobinho? Não é bobinho, não, viu? Eu gosto desse bichinho aqui. Vou até botar ele pra usar mais vezes. Porque ele tava abandonadinho. Aí, 14 minutos, pessoal. Ô, meu Deus. Tô falando demais. Florata Rose. Esse aqui. Um perfume, assim, bem rosado. Também floral frutal. Vai na vibe do... Ai, esse perfume, ele é tão bom. Esse perfume, ele é delicado. Ele é romântico. Ai, cheirinho bem de... Ai... De uma moça no canto esperando a namorada chegar. Pessoal, antigamente, quando queriam definir os perfumes, definiam assim, né? Pessoal, ai, que perfume romântico. Que perfume bem vibe. Oh! Eu não gosto muito dessa definição, não, pessoal. Eu não gosto, não. Eu acho assim. Olha, voninha, venenosa. Era venenosa. Era venenosa, tá com tudo hoje. Não, pessoal. Tá. Se tu não sabe falar do perfume, tu não fala. Mas tu não vem dizer bem vibe. Como é? Princesinha no canto esperando o namorado chegar. Oh, amiga. Diga que o perfume é romântico. Diga, diga isso. Perfume romântico, perfume delicado, perfume assim, perfume inútil, perfume princesinha. Vai, princesinha. Oh! Precisa enfeitar tanto. Né? É. É. Veneno cuspido. Veneno cuspido. É isso. É isso, é isso, é isso. Olá! Não tô falando mal de ninguém. Tô só dizendo que eu... Eu não gosto muito dessa definição assim, não, sabe? Pessoal, de perfume. Ah, é perfume de o quê? Como se chama? Isso. Eu não gosto dessa definição. Entendeu? Entenderam? Então, esse perfume, ele é romântico. Ele é delicado. Ele é vibe princesinha. Ele é... Nasce assim, rica, cheirosa. Não precisa dizer que é esperando o namorado, não. Oh! Pode esperar o namorado. Pode esperar o ficante. Né? Né? Oh! Precisa ser o namorado oficial? Não precisa. Não precisa. Pode ser aquele seu... Aquela sua... Aquele seu, né? Aquele seu boi. Aquele seu ficante, tal. Não é isso? É isso. Modernidade, amigas. Oh! Exo Maracujá. Eu usei ele. 16 minutos. Eita! Vocês estão com pressa? Eu não estou com pressa, não. Eu estou, mas já que eu estou aqui, eu vou mostrar meus perfumes do dia. Não quero nem saber. Esse vídeo pode ficar de 20 minutos. Ah! Sabonetado. Maravigold. Também usei esse aqui. Lady Milha Luck. Esse aqui. Também. Fazia tempo que eu não usava. Esse perfume, ele é um perfume floral, frutado, com um toquezinho chipre. Isso. Embora na pirâmide dele, lá no Fragrante, não diz que ele tem patchouli, mas ele tem. Porque eu conheço. Ó, eu botei ele aqui no meu braço. Aí, olha só esse perfume aqui. Eu comprei, Camille levou, sabe? Por isso que eu não estava mostrando ele, porque ele estava com Camille. Mas ela já falou, mãe, eu não gostei desse perfume. Não gosto. Então, amiga, me devolva. Me devolva o perfume que eu vou usar. Mãe, é na minha pele. Por que, Camille, que tu não gosta desse perfume? Não, mãe. É porque ele tem um cheiro mentolado na minha pele. Ele tem um cheiro canforado. Mãe, ele tem um cheiro charopado. E eu não entendo por que ele ficou assim. Por que, amiga? Porque ele tem patchouli. E em algumas peles, em algumas pessoas, o patchouli é amadeirado? É. Porém, ele também pode ter esse aspecto erbaço. Ele também pode ter esse aspecto canforado, mentolado, sim. E na pele dela ficou assim. Entendeu, amiga? Ela ficou, não sei de onde é que vem. Deixa eu dar uma cheirada nesse bichinho aqui. Conheço, gente, a nota de patchouli. E é isso. É o patchouli que na pele dela ficou assim. Mas na minha ficou maravilhoso. Na minha ficou perfeito esse perfume. Ele ainda tem um toquezinho de mel, sabe? E é isso. Eu vou borrar e falar o bichinho aqui. Ele é maravilhoso, pessoal. Olha, ele tem uma saída assim. Realmente assim, sabe, gente? Licorosa, charopada, mentolada. Tem. Mas ele também tem um fundo assim de mel. Floral, frutado. Ele é muito bom esse perfume. Ele fixa e exala. E eu acho que ela agora vai me dar. Agora, definitivamente, ele vai ficar comigo. Muito bom. Você conhece esse perfume? Comente aí. 18 minutos. Lulis. Esse aqui, ó. Maravilhoso também. Com bastante morango. Patchouli de fundo também. Mas é bem intimista, sabe? Vetiver. Muito bom. As madeiras de fundo assim é só pra equilibrar, sabe, pessoal? Quase você não sente, não. Também usei esse aqui, ó. Perfeitinho. Também usei o Lulu, hein? Olha os cafungados no Lulu. Oh, perfuminho bom. Ai, meu gente. Esse Lulu é tão bom. Ai, ele é mentolado. Oh! Mentolado não, pessoal. Ele é um perfume assim, floral, frutado, bem doce. E... Ai, deu um nome. Incensado, isso, pessoal. Mentoladão, incensado. Muito bom, viu? Muito bom. Perfume antiguinho aí. Por último... Eita, eu nem mostrei do cabelo, mas não vou deixar, não. Vou mostrar os cabelos, não. Senão vai dar 20 minutos. E Mari Fantasy. Bem docinho. Luna fascinante, talcado e doce ao mesmo tempo. Ó. Dos cabelos, eu vou mostrar. Foi esse aqui, o Keravit. Esse aqui, anti-resíduo. Que ele não abre muito a cutícula, não, sabe? Ele hidrata, dá uma hidratadinha. Apesar de ser anti-resíduo, ele é bom, viu? Dove, 60 minutos. Esse aqui também é muito bom. Esse aqui que acabou. O óleo extraordinário. Já tá assim, ó. Já acabou. Muito bom. Essa máscara, quimicamente tratada, Luna. Bem cheirosa. Deixou meu cabelo desmaiadinho. E essa daqui, ó. Match Sense. O esmalte, esse aqui, que é uma misturinha que eu fiz. Eu coloquei aqui umas gotas de umas... Um pouquinho de vermelho com essa cor bege, sabe? Aí ficou essa. Ficou essa cor aqui, ó. A misturinha que eu fiz. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, viu? Fiquem todos com Deus. Um beijo. Comente aí se a gente usou alguma coisa em comum. Desculpa aí as brincadeiras. Tá bom? Não leve aí. Na vera, não. Não leve como verdadeira, não, viu? Esse é o meu jeito. Um humor. Um humor um tanto, né? Né? É isso. É isso. Vai. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.